Então, vamos lá, correção das atividades da folhinha de extras. A número 1, a área do triângulo de vértices 2 e 5, menos 3 e 4 e 0 e K é igual a 24. Determine os possíveis valores de K. Tá? Então, nessa questão aqui, ele nos deu a área do triângulo e os três pontos do nosso triângulo. Só que acontece que um dos pontos, a gente não sabe a coordenada Y do ponto C. Então, como que a gente aprendeu quando a gente tem os pontos do triângulo a calcular a área? 1 sobre 2 vezes o determinante desses pontos em módulo. Por que em módulo? Porque a gente vai desconsiderar o sinal, porque não existe área negativa, né? Então, aqui, como é que a gente monta esse determinante? A gente tem três pontos, não tem? Então, a gente vai pôr os três pontos. XA, YA, XD, YB, XC, YC. Só que a gente não pode ter só três, a gente tem que ter o quarto aqui pra calcular a área. Então, a gente repete aquele que a gente colocou por primeiro. Agora, a gente resolve matriz. Como que eu resolvo matriz? Sempre que for uma matriz que tiver apenas duas linhas, vai ser as flechinhas para a direita, no sentido da diagonal principal, menos os valores que a gente encontrar das setinhas para a esquerda. Vou fazer aqui. 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes K, fica menos 3K. E 0 vezes 5, fica 0. Então, aqui, a gente junta todo mundo. Não tem como juntar a letra com o número. Fica 8 menos 3K. Agora, para o outro lado, no outro sentido da diagonal secundária. Menos 3 vezes 5, fica menos 15. 0 vezes 4, fica 0. 2 vezes K, fica 2K. Também não tem como juntar a letra com o número. Fica menos 15, mais 2K. Então, a gente vai pegar esse valor que a gente juntou para a direita. Então, a área vai ser... A área, ele já deu, né? A gente bota 24 na área. Esse 2 que está dividindo aqui essa fração, a gente pode passar para lá multiplicando já para separar, já que a gente viu que tem letra aqui. E daí, vai pegar esse termo aqui, repetir. Menos, abre parênteses, coloque esse termo aqui. Ô, Bruno, uma dúvida. Da onde que veio esse A igual a 1 meio do módulo ali lá em cima? Isso é uma fórmula que a gente aprendeu para calcular a área de figuras geométricas através do plano cartesiano. Ah, tá. É fórmula pronta. Isso, sempre que a gente tiver os pontos de uma figura, a gente pode calcular a área através dessa forma aqui. A gente coloca os pontos em formato de matriz, divide por 2 e daí encontra a área. Só que nesse caso aqui, está o contrário. Ele nos deu a área e a gente precisa determinar a coordenada Y do ponto C. Tá? Daí, a gente está redovendo a matriz. Como ficou letra para esse lado, em vez de deixar esse 1 sobre 2 aqui para eu dividir o dessa resposta, como eu não vou encontrar uma resposta numérica aqui, eu passei já esse 2 que estava dividindo para o outro lado, multiplicando, para facilitar a nossa vida. Daí, aqui vai ficar 48. Ó, menos vale tanto para o 15 quanto para o 2. Então, vai ficar 8 menos 3, tá? Menos com menos fica mais. Menos com mais fica menos. O que que quer dizer isso? Os valores que estão no sentido da diagonal secundária, a gente tem que inverter tudo o sinal. Então, se está negativo, fica positivo. E se está positivo, fica negativo. Tá? Não quer dizer que vai ficar tudo positivo ou tudo negativo. A gente inverte o sinal. Então, aqui, letra para um lado, número para o outro. Menos 3K, menos 2K, fica menos 5K. Eu já vou passar para esse lado aqui, para ficar positivo, tá? Ó. Ficou menos 5K do lado direito, eu passei para a esquerda, fica positivo. Igual. 8 mais 15, 23. Certo? Ah, mas aqui eu esqueci de um detalhe, pessoal. Estou esquecendo do módulo. Isso aqui está em módulo. Então, vai interferir na nossa resolução. Ó, um detalhe importante quando a gente tem módulo. Então, a gente não pode fazer que nem eu estou fazendo. Já separar, eu esqueci do módulo aqui. Aqui, a gente, esse módulo tem que acompanhar aqui. Porque tem sinais diferentes aqui dentro. Então, esse módulo continua aqui. Então, a gente não pode mexer aqui ainda, até juntar os números. Então, vai ficar 48. Módulo. 8 mais 15, 23. Menos 3, menos 2, menos 5. Agora sim, a gente se preocupa com o módulo. Porque a gente já juntou letra com letra, número com número. Sempre que a gente tiver uma equação dentro do módulo igualado a um número, nós temos que ter em mente que essa equação, ela pode vir de uma resposta positiva ou de uma resposta negativa. Porque esse módulo quer dizer que não tem sinal. Então, nós temos que igualar tanto a resposta positiva, quanto igualar isso aqui, a resposta negativa. Porque a letra está aqui dentro. Então, a gente repete isso, iguala uma vez a 48 positivo, outra vez a menos 48. 48, tá? Isso é equação modular. É lá da matemática básica. Porque se vocês verem o enunciado, diz os possíveis valores pra cá. Porque o nosso triângulo, ele pode estar nessa posição, nessa posição, certo? A gente não sabe porque ele não disse. Onde ele não desenhou pra nós, tá? Então, por isso, nós temos duas possibilidades pra cá. Então, aqui, menos 5k é igual a 48 menos 23. Menos 5k, 48 menos 23 fica 25. 25k é igual. O menos 5 tá multiplicando, eu vou passar dividindo. 25 dividido por menos 5. Mais o menos fica menos. 25 dividido por 5, 5. Então, uma possibilidade é que seja menos 5 aqui no k. Tá? Então, a coordenada vai lá pra baixo no c. Outra possibilidade. Menos 48 menos 23. Vai ficar menos 71. e o k menos com menos, a gente pode pôr tudo mais. Vai ficar 71 dividido por 5. Vai dar um número com vírgula e vai ser quando o nosso c estiver lá pra cima. Tá? Então, esse é o detalhe de quando a gente tem módulo. Peguei essa questão aqui já, porque vocês estão no terceirão, é importante revisar tudo. Já estamos revisando a equação modular. Tá? Mas o conteúdo nosso é essa parte aqui. O conteúdo nosso do terceirão. Tá? Conseguiram entender? Aham. Então, tá. Então, vamos lá pra número 2. Deixa eu apagar aqui. E...